Larga no Gustavo de novo, não tem como jogar o Grêmio. Larga de novo no Rodrigo Caio, vai tocando bola ali perto da grande área do time do Guzuma, mas não consegue chegar. Agora abriu no Sotel, o Sotel dominou, largou por cima, Córido também colocado de novo no sistema defensivo do time do Guzuma. A bola fica no Sotel, Lúcio se atrapalha, perdeu uma jogada para o jogador Barreto. E o Grêmio não, justo, está valendo. Está valendo a jogada lá para a esquerda com o Reinaldo. Reinaldo entrega no Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio domina, gira, larga no meio. Está tocando bola com o Gustavo Martins, entregou na frente, boa jogada do jogador ali do Grêmio. De novo, boa jogada do Rodrigo. Rodrigo entrega lá na direita, esse é o Nilton, largou no Matheuzinho. Matheuzinho devolve o Galano, desenvolve o jogador lá na direita, de novo com o Nilton, na velocidade vem ele, vem Matheuzinho também, Matheuzinho dominou, vai abrindo o Nilton para receber. Ele tentou dar uma de fominha, agora se ele larga do Nilton. Que jogo!